Família grande precisa de carro grande e de preferência com espaço. E é nessa hora que a Chevrolet entra com o Trailblazer, um SUV grande capaz de levar até 7 pessoas. Esse é o modelo 2021, que manteve as características básicas do anterior, mas ganhou alguns retoques. E agora vamos ver se ele continua sendo uma boa opção. Vem comigo! Para começar, é bom lembrar que agora o Trailblazer é oferecido em apenas uma versão, a Premier com motor 2.8 turbodiesel, por salgados R$ 317.600. Além disso, com 4,90m de comprimento, mais de 2 de largura e quase 1,90m de altura, a vida dele na cidade não é das mais fáceis. Principalmente para estacionar, apesar de contar com sensores dianteiros e traseiros. Porém, com uma boa conta no banco e um pouco de tempo, dá para acostumar com tudo isso. Mas o que mudou? Por fora, basicamente foi a frente, que ficou igual a da picape S10, com grade escura entre duas faixas cromadas. Nome Chevrolet em alto relevo e novo para-choque. De lado, só novas rodas Aro 18. E na traseira, nada. E se por fora foi pouco, aqui dentro, menos ainda. Tudo se resume à boa central multimídia, que agora tem Wi-Fi nativo e conexão Android e auto Apple CarPlay sem fio. Porém, acredite, a tela com 8 polegadas é pequena para o tamanho do carro. Não tem carregador por indução. E só duas portas, uma tipo C e outra USB, dentro do apoio do braço central. Para o restante da galera, só tomadas 12 volts. Gente, só relembrando, estamos falando de um carro de mais de 300 mil reais. Quer ver mais? O ar-condicionado digital automático, apesar de ter saídas no teto e controle individual para os passageiros que vão atrás, não é de duas zonas. Não tem chave presencial nem botão de partida. O volante não tem regulagem de profundidade. Os faróis não são em LED. O freio de estacionamento não é elétrico. E a tampa do porta-malas tem de ser aberta e fechada no braço. Pela altura e peso, deveria ser elétrica. Caramba, dona GM, num carro desse preço e categoria, essas coisas não deveriam faltar, não é? O acabamento interno tem materiais de qualidade e bons arremates. O revestimento dos bancos é em couro sintético, mas regulagens elétricas só no do motorista. E material macio ao toque só na faixa central do painel, nos apoios de braço das portas dianteiras e o central. O restante é todo em plástico duro, o que tira o requinte que um carro dessa categoria deveria ter. Pelo menos, quando falamos em espaço, se sai bem. Cinco adultos se acomodam com conforto, enquanto que na terceira fila, que tenham acesso razoável, o espaço é mais indicado para crianças. Outro detalhe é o porta-malas, que com os sete lugares ocupados, é pequeno. Apenas 205 litros. Para levar a bagagem de todos em uma viagem, será preciso usar o rack no teto. E repete a dose quando o assunto é segurança. Cintos de três pontos e apoios de cabeça para todos são complementados por seis airbags. Isofix, controles eletrônicos de tração e estabilidade. Auxiliar de partida em rampa, alertas de saída de faixa, de ponto cego e de colisão frontal com frenagem de emergência e detecção de pedestres, controle de oscilação de reboque e bons freios a disco nas quatro rodas. Nova turbina e atualização do software da central eletrônica são as novidades da mecânica. O motor continua a mesma unidade turbodiesel, que fornece 200 cavalos e 51 kg de torque, ligado a um câmbio automático com conversor de torque de seis marchas, com trocas sequenciais na alavanca seletora. Um conjunto que, com as modificações, entrega acelerações mais progressivas e reduzir o efeito turbo lag, e que movimenta as mais de duas toneladas do trailblazer com muita facilidade, mesmo quando está carregado. E permite um bom desempenho. Mas, apesar do tamanho e peso, o consumo é bom. Em nosso circuito padrão cidade-estrada, chegou a uma média de 9,5 km por litro. O trailblazer também tem tração nas quatro rodas, com o botão de seleção elétrica dos modos 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida, localizado no console e controle automático de descida, contando com bons ângulos de entrada, saída e altura livre do solo, se sair bem em um off-road mais pesado. Mas faz falta um diferencial traseiro blocante e um sistema 4x4 que pudesse ser usado também no asfalto para aumentar a segurança, principalmente em pisos escorregadios. E por falar em andar, é o momento que o trailblazer mostra a idade do projeto. Derivado de picape, com chassi separado da carroceria e eixo rígido traseiro, mesmo tendo molas helicoidais nas quatro rodas, quando está vazio e o asfalto não é liso, acaba transferindo as irregularidades ao interior, o que prejudica o conforto. E quando o assunto é estabilidade, não é recomendável fazer gracinhas. Pelo menos, é razoavelmente silencioso. E o motor diesel, apesar de se fazer presente, não chega a incomodar. Mas já está na hora do trailblazer ter uma estrutura monobloco. Seria mais confortável e estável. Enfim, tem um bom desempenho e consumo. E suas virtudes são a confiabilidade e o carisma que muitos têm pela marca. Mas aqui entre nós, pelo que custa, deveria oferecer bem mais. Além do que, com esse valor, dá para comprar um semi-novo importado do mesmo porte, de projeto moderno e mais equipado. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri